Bom, vamos começar aí. Boa noite para todo mundo, vamos dar continuidade aí nas nossas lives aí, seguindo uma sequência aí de onde a gente parou da última live que foi um desenvolvimento aí, falando de funções, falando de declarações de variáveis, como estruturar um fonte. Bom, gente, agora hoje nós vamos falar de um negocinho aí bem bacana, que é a parte do configurador, tudo voltado a MVC, que é uma classe que a TOTUS implementou que permite que a gente faça cadastros de forma mais fácil, mais prático, mais rápido, inclusive, com base no conceito de mercado, que é Model, View e Controller, que é a separação de interface, modelo de dados e qualquer outro controle que a linguagem precise fazer. Passa a componentizar isso de uma forma que fique fácil você fazer chamadas de outros programas, reutilizar código e tudo mais. E para ter um cadastrinho, para você conseguir fazer essas interfaces, esses cadastros, ele trabalha muito com o configurador, com o dicionário de dados que a gente tem, com as tabelas e dá também para fazer ele sem ter a tabela física, baseado em arrays, em definição, que você monta tudo na mão dentro do próprio código MVC. Hoje a gente vai abordar ele com base numa estrutura de dados, já definida, né? Que é uma tabela, seus campos, seus índices, tudo criado via configurador. Daí eu já vou falar um pouquinho das principais funcionalidades do configurador também, já que a gente já vai entrar nele. E no final a gente escreve uma rotininha aí para montar essa telinha. Bora para a prática? Vamos lá. Vou minimizar aqui. Estou aqui com o meu ambiente de desenvolvimento aberto. Vamos lá. O que é o configurador? O configurador é uma parte do sistema que você trabalha toda a infraestrutura dele. Tudo que é funcionalidades dentro do rotinas são implementadas pelas áreas de negócio, pelas customizações, e a gente consegue chamar essas nossas funcionalidades através de menu ou de rotinas já embarcadas dentro de algum processamento, que é através de pontos de entrada. Só que o que provém tudo isso, que é como que eu vou pôr ela no menu, como que eu vou criar uma estrutura de dados, como que eu vou armazenar isso no sistema, você tem todas essas ferramentas dentro do configurador, que é um dos módulos da TOTUS, que você entra de uma forma diferente dos outros módulos de negócio. Então, o configurador está aqui. Então, quando a gente abre essa tela inicial do Proteus, a gente muda o programa inicial, coloca SIGA CFG, e aqui é a parte para a gente conectar com o nosso serviço Proteus, que eu comentei lá na nossa primeira live. Então, selecionei aqui o módulo configurador, OK. Ele vai entrar normalmente, você digita uma senha. Esse usuário que a gente está digitando aqui tem que ter acesso a esse módulo configurador. Aqui ele abre a tela padrão do sistema e faz a carga dos componentes. E aqui estamos dentro do módulo, estamos já dentro do módulo configurador. Basicamente, é a mesma interface de módulo de negócio, com uma variação aqui, que a gente não consegue abrir MDI aqui. O que é o MDI? Múltiplas janelas aqui em cima. O configurador é uma só. Então, aqui a gente tem a parte de menus, igual tem nos módulos convencionais. E vamos lá, dentro, por exemplo, do menu, no módulo configurador, que é o meu utilitário, temos aqui, ó, cadastros. Temos aqui, temos como alterar ou criar opções de menus diferentes. Temos aqui um cadastro de parâmetro, que é um cadastro que é muito utilizado também no sistema para conteúdos pré-configurados. O que é pré-configurados? Ah, eu vou criar tipo um mnemônico para falar assim, olha, quando o sistema estiver passando por esse trecho e chamar essa instrução, que é um, sei lá, mvparx, traduz esse mvparx para um conteúdo diferente. Então, eu consigo ter esse tratamento dentro do sistema. E dentro do Proteo, eu chamo parâmetros. Vamos lá, menu. O que tem dentro do menu? Aqui eu abro todos os menus de negócio do sistema. Vamos pegar aqui um menu que a gente vai criar o nosso cadastro novo. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o menu de compras. Compras. Já escreveu personalizado aqui na frente, que eu já andei editando ele. Então, compras. Dou um OK. Ele vai carregar as opções do menu. Aqui é o menu padrão, que hoje já existe no sistema, e a gente vai personalizar ele. Para personalizar ele, a gente marca aqui em cima e joga tudo para o lado direito. E aí ele vai carregando todas as opções. Ele dá uma mensagem dessa quando é chamada a mesma rotina de lugares diferentes, de opções diferentes de menu. Então, vamos criar aqui o nosso cadastrinho que nós vamos fazer ele na sequência. Então, eu vou pôr o nosso cadastro, nosso novo cadastro, aqui dentro de cadastros mesmo. Então, eu marco aqui a pastinha cadastro e dou um novo item. Ele abriu aqui. Então, vamos pôr o nome para o nosso programa. Primeiro, vamos selecionar o módulo, que é compras. Aqui a gente vai por função de usuário, que é onde a gente está trabalhando, como a gente é um usuário Proteus. Tem outras opções aqui, a maioria delas é utilizada pela própria TOTS. Função de usuário. Vamos pôr um programa. Eu preenchi esses dois primeiro, porque na hora que eu venho aqui e seleciono função de usuário, ele limpa esse campinho de programa. Então, vamos pôr aqui. Sei lá, vamos pôr MVC Live 4. E ok. Aqui, o que tem aqui? Eu tenho a descrição, que eu vou pôr aqui, o que vai aparecer no menu. Então, vamos pôr aqui. MVC Cadastro... Vamos pôr o mesmo nome. MVC Live 4. É a forma que vai aparecer no menu. Aqui ele já faz automaticamente replica em espanhol e inglês, porque como eu comentei lá, o sistema pode ser localizado. Aqui, se eu tenho algumas tabelas que eu já sei que eu vou utilizar nesse programa que eu estou construindo, o que essa tabela significa? Na hora que eu clicar no menu, ele já abre automaticamente, já deixa preparada a tabela para eu usar ela. Como eu ainda não tenho a tabela que eu vou usar, eu vou deixar sem. E dou um salvar. Daí ele criou provavelmente aqui embaixo. MVC Live 4. Daí eu dou um gerar. E substituo o menu que já existe hoje. Por isso que apareceu personalizado lá. Siga com. Os menus no Proteus são todos assim, quando sai padrão da Toto. Siga com, siga fat, siga fiz. E esses três últimos aqui identificam o módulo que lhe pertence. Então com é de compras, fiz de fiscal, fat de faturamento e por aí vai. Já, ele está perguntando se eu confirmo o salvamento. Ele está falando que já existe, se quer regravar. Então ele está gerando o menu. Concluiu. Finalizar. Finalizar. Voltou para o menu principal. Vamos falar de outro cadastrinho importante que tem aqui no configurador. Cadastro de empresas. Então aqui eu tenho a opção de criar grupo de empresas, empresa, unidade de negócio e filial. Isso aqui é um conceito que o Proteus usa para separar, além de separar o dicionário de dados para ficar um pouco mais otimizado, também permite, tem uma flexibilidade para você montar a sua estrutura de empresa. Então ele tem alguns níveis do cadastro de empresa, que é a formação do código para eu liberar acesso, fazer a minha estrutura tanto do dicionário de dados, para uma aplicação de uma atualização, quanto para a minha estrutura de negócio mesmo. Mas, por padrão, o sistema só precisa do grupo e da filial. Então, se a gente ver aqui, eu tenho o grupo de empresa 01 e vou ter o grupo e vou ter minha filial 01. Então, se eu entrar aqui nessa filial 01, ele já vinculou o meu grupo 01. É que, no caso aqui, eu criei e respeitei todas as estruturas. Então, eu criei um grupo, criei uma empresa, criei uma unidade de negócio e criei uma filial. Mas eu poderia muito bem ter essa, o grupo e a filial só. Porque depois, no final, quando você tiver os três cadastros criados, você vem só amarrando aqui. Amarrou o grupo, ele já libera a empresa para eu amarrar. Ele já libera a unidade de negócio para eu amarrar. E aí, ele permite que eu ponha uma filial diferente. Está aí lá, 02, teste. E aí, eu salvo e fica a empresa, a minha filial vinculada a essa empresa. Está bom? Mas eu não vou salvá-la. Outro cadastro importante que a gente tem aqui é o cadastro de usuários, que é aqui, senhas, usuários. Então, aqui tem os usuários também do Proteus. É onde a gente libera os acessos. O acesso para a pessoa utilizar o sistema. Vamos pegar esse aqui que já está criado. Então, eu tenho aqui, eu tenho aqui a parte do nome, a descrição, a senha. Depois, aqui eu tenho algumas formas de eu vincular permissão de usuário. Daí, eu tenho aqui restrições. Opa! Ele falou que eu não preenchi o e-mail. Algumas restrições, que é o horário de trabalho, o horário que o usuário vai poder conectar o sistema. Quais as filiais que ele tem acesso. Quais os ambientes, que é os menus que ele vai utilizar. E aqui alguns acessos. Ele vai poder excluir produto, alterar produto. É uns acessos já pré-configurados. Mas eu consigo também mudar um pouco aqui o escopo dele de trabalho. Restrição de rotina de menu. Então, eu consigo vincular aqui também, falar assim, Ah, para esse cadastro, pode incluir, alterar. Ah, eu também consigo mudar por aqui também. Então, aqui é toda a parte do usuário e suas permissões de acesso. Daí, eu consigo criar os grupos, os privilégios e tudo mais aqui. E um recurso também que deu configurador, que é bastante utilizado, que é a parte de dicionário, que é a parte que a gente vai trabalhar. Dicionário de dados é onde a gente cria as tabelas que a gente vai usar no sistema. A tabela, as índices, e aí tem mais umas coisinhas, que é pergunta, pergunta já pré-definida, aqueles parâmetros que eu comentei. Perguntas. Eu crio um grupo de perguntas, por exemplo, ele se abcente. Tem a pergunta 1, a 2, a 3, a 4, até a pergunta 18. Então, vai abrir uma telinha com 18 perguntas para a pessoa preencher. Parâmetros é a mesma coisa, os minemônios que eu comentei lá. MV1Path. Então, quando eu chamar esse, através de alguns comandos, chamar esse MV1Path, ele traz, na verdade, o que está dentro, o que está amarrado a esse MV1Path. E se a gente ver aqui, não tem nada aqui, mas se tivesse XXX, por exemplo, e eu chamasse ele, ele ia trazer XXX para mim. E aqui é o nosso cadastro de dicionário. Então, para fazer a nossa rotina MVC, eu vou criar aqui duas tabelas. Tabela simples, tá? Só para a gente ver como que funciona o recurso. Então, eu tenho aqui a primeira coisa, tabela. Vamos criar a tabela Z01, capa. Vamos falar aqui, curso, na verdade. Vamos fazer um curso versus aluno, vai. Então, cursos. O que é isso aqui? É um título, é uma descrição para essa tabela. Qual o tipo de acesso dela? Vamos pôr aqui, compartilhado. O que é compartilhado? Eu tenho um grupo de empresas e dentro desse grupo de empresas eu tenho 50 filiais. Quando eu falo que é compartilhado, as 50 filiais vão ver os mesmos registros da tabela. Quando eu falo que é exclusivo, eu começo a deixar aqueles registros exclusivos para uma filial, para outra filial. Então, por exemplo, o registro 01, se a tabela for exclusiva, só vai poder ser visualizado na empresa e filial que eu incluí aquele registro. Então, trata de níveis de acesso aos dados. Então, aqui eu preenchi os campos obrigatórios. Então, eu coloquei o código da tabela, a descrição dela. Automaticamente, ele já colocou um outro código aqui embaixo, que é a nomenclatura que o Proteus usa para criar os objetos no banco de dados. A descrição e o compartilhamento dela. O Proteus, para a tabela, a gente vincula sempre as três primeiras posições que a gente deixa o sistema. O sistema entende isso como prefixo. Então, a Z01 é um cadastro de curso. No Proteus, é tudo baseado nessas três letrinhas. Então, para eu saber... Opa, aqui é outra coisa. Para eu saber o que é a tabela Z01, eu tenho que acessar o dicionário de dados e descobrir que ela é curso. Mas, trabalhando com o Proteus, você vai familiarizando com as mais utilizadas. Mas, se eu tiver, sei lá, estiver trabalhando e absurgir um prefixo de uma tabela que eu desconheço, eu vou ter que entrar no dicionário de dados e procurar por esse prefixo para saber qual que é a descrição dela, qual que é o contexto dela. Então, aqui eu criei a tabela, dou um OK. Então, ele criou a minha tabela Z01. Eu vou criar uma outra aqui agora, Z02. Já preenchei o automático aqui, vamos dar o nome de alunos. Alunos do curso. Vamos colocar... Como ela é uma tabela que vai trabalhar conjunto com a Z01, vamos deixar o mesmo tipo de compartilhamento para as duas tabelas. Salvei. Então, eu tenho as duas tabelas, o curso e os alunos do curso. Agora, nós vamos criar os campos dessa tabela. Vou dar uma editada nela. Expando aqui e vou criar o campo. Automaticamente, o Proteus, para trabalhar aqueles compartilhamentos que a gente configura, o Proteus já cria por default em todas as tabelas e não dá para excluir, não dá para fazer nada, um campo chamado filial, que é onde ele trabalha nos tratamentos de acesso e compartilhamento. Vamos criar um campo 2 aqui. Campo 2. E, obrigatoriamente, ele força que eu tenha os três primeiros dígitos, o prefixo da tabela. Então, como eu estou na tabela Z01, eu vou criar o campo Z01. E aqui eu ponho código, code. Então, vamos pôr aqui qual tipo de dado que é, caractere e o tamanho, 6. Vamos pôr um título para esse campo. Sei lá, código, curso. Aqui tem um limite de caracteres. Então, a gente tem que otimizar ali o conteúdo do campo. A gente pode colocar um conteúdo maior aqui. Curso, código do curso. E aqui é um help, sei lá, help do código do curso. Aqui é se eu tenho alguma, se é uma lista de opções. Se é uma lista é tipo isso, você clica, ele abre alguma opção para eu escolher. Não é tipo, se eu consigo pôr alguma validação. Se eu precisar de alguma validação para aquele campo. E o uso dele. Vamos colocar que esse campo é obrigatório. Eu tenho que preencher ele. E que ele aparece no browser também. O browser é tipo isso que está aqui atrás. É um grid que eu tenho o prefixo e descrição. Então, quando eu falo que ele aparece no browser, ele vai aparecer como uma coluna assim. Os módulos que ele vai ser possível utilizar esse cadastro. Vamos deixar aqui marcado todos. E vamos salvar. Então, já criou o primeiro campo. Vamos criar um segundo aqui. Z01, Desk. Que é a descrição do curso. Vamos colocar carácter de 50. Eu vou poder colocar 50 caracteres no campo. Vamos colocar aqui, Desk, Curso. Descrição do curso. Help da descrição do curso. A mesma coisa para eu configurar. Vamos também colocar como obrigatório que aparece no browser. Módulo todos. Ok. Então, para essa tabela, eu tenho três campos. Dos quais dois eu incluí. E um é automático, incluído pelo sistema. Salvei. A tabela está aqui. Eu posso... Agora, vamos criar outra coisa que é importante ter para performance, para pesquisa, que é o índice. Então, vamos criar um índice para essa tabela. A gente abre a telinha aqui. Vamos marcar. Filial. Que é importante. É sempre a premissa ter nos índices. Campos. Vamos pôr código. Então, vamos criar um índice por filial e código. Como a tabela é compartilhada, ele não coloca esse código aqui na descrição. Se fosse exclusivo, ele ia colocar código da filial, mais código do curso. E mostra no pesquisa. Então, vai ter uma opçãozinha. Aqui nessa tela não tem. Que vai abrir aqui no cantinho, que eu vou poder pesquisar por esse código. E ok. Criei um índice. Salvei. A tabelinha está prontinha. Vamos para a tabela Z02. Vamos editar ela. Vamos fazer as mesmas coisas. Vamos criar os campos. Então, como essa tabela é filha da tabela Z01, a gente tem que ter um campo de amarração. Então, vamos criar esse campo com base no código. Z02, COD. Caracter tem que ter o mesmo formato. Para não dar problema. Então, COD. COD curso. CÓDIGO DO CURSO. CÓDIGO DO CURSO. HELP DO CÓDIGO DO CURSO. Z02. Aqui as mesmas coisas. Lista de opção não é. É um campo aberto para digitar. Aqui é um campo usado. Mas como é um campo que vai ser de amarração, eu não preciso colocar ele nem como obrigatório, nem como browser. É um campo oculto que a própria rotina vai fazer o tratamento. Que é um campo de vínculo. Então, eu criei o campo de vínculo. Agora, vamos criar o que vai precisar de informação nessa tabela. Vamos colocar aqui Z02. Z02. Como é aluno do curso, vamos colocar que sai lá CPF. Opa. Z02. CPF. Caracter de... Não lembro o tamanho. Acho que é 11. Vamos ver. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 9. Quanto deu? 9, 10, 11. É isso aí. Então, é 11. Tamanho 11. Vamos colocar aqui CPF aluno. CPF do aluno. Aluno. Help do CPF do aluno. É um campo aberto para digitar também. Vamos colocar que ele aparece no browser e que ele é obrigatório. Salvar. Visível para todos os módulos. Vamos criar um terceiro campinho aqui, que é o nome do aluno. Z02. Nome. Vamos colocar aqui de 50 também. Nome aluno. Nome do aluno. Help do nome do aluno. Vamos deixar aberto. Vamos lá para o uso. Deixar ele no browser também é obrigatório. Então, quando eu falo que é obrigatório, quer dizer que eu não salvo a tela até que esse campo seja preenchido. Então, eu criei esses três campos e mais o padrão que o proteus sempre cria. Vamos criar um índice agora, também que é importante ter. A gente pode ter aqui um índice que é filial, código, que aqui é para ser compatível com a tabela pai, que é a Z01. E vamos pôr aqui o CPF. Tá bom? É importante até que o primeiro índice, né, é meio que um padrão. Não que seja a regra. Mas que o índice número 1 seja sempre a chave única da tabela. O que é a chave única? Que eu não vou poder repetir. Por exemplo, eu não vou ter na mesma tabela um registro com o mesmo código de filial, com o mesmo código de aluno e com o mesmo código de curso e com o mesmo CPF do aluno. Nesse exemplo nosso, né, mas a gente pode ter o mesmo aluno matriculado em cursos diferentes. Mas nesse contexto que a gente está fazendo aqui, não pode. Ah, tem um esqueminha que quando a gente faz nossas customizações e a gente está mexendo em tabelas que é do produto padrão, a gente sempre utiliza esse campo aqui, que é o nickname. Então, por exemplo, eu pego uma tabela de nota fiscal do Proteus que é padrão. Então, eu venho aqui, eu crio um índice lá, vamos supor, o índice 10 e eu coloco o nickname aqui para eu usar nas minhas customizações, que é um nick mesmo. Então, o meu índice 10, quando eu for usar na minha customização, vai chamar, sei lá, índice 10. Por quê? Porque a TOTS, quando ela lança alguma atualização, alguma melhoria, prevalece sempre o que a TOTS criou. Então, por exemplo, se a TOTS lançar o índice 10, que é o mesmo número do índice que você já criou na sua base customizada, a TOTS vai deixar o dela como índice 10 e vai jogar o seu para 11. E a gente utiliza esse nickname aqui para não ter que mudar todas as nossas customizações, falando assim, olha, ao invés de você olhar para o 10, agora eu olho para o 11, porque a TOTS mudou. Então, a gente passa a trabalhar com isso aqui. Mas como a tabela é inteira customizada, nossa, não precisa ter isso. Mostra, dá x-pesquisa e ok. Salvei. Então, eu tenho duas tabelinhas criadas aqui. Depois que eu criei a estrutura delas, eu venho aqui nesse disquete aqui. Deu um atualizar base. O que ele vai fazer? Ele vai atualizar o meu banco de dados com tudo que eu incluí aqui nessa manutenção que eu estou fazendo aqui no meu configurador. Avançar, ele dá um resumo do que eu criei. Incluí duas tabelas, incluí esses campos, incluí esses índices. Avançar. E me deu um resultado final aqui, finalizada com sucesso. Criou tudo lá. Finalizar. Fechar. O que a gente pode fazer aqui agora é voltar lá no menu que a gente criou e vincular essas tabelas aí. Vamos voltar lá. Desmarcar aqui. Selecionar o compras. E ok. Jogo tudo para a direita, porque eu vou editar. Deu a mesma mensagem que deu naquela hora. E abriu. Vamos lá naquele cadastro que a gente criou. Agora eu não dou um novo item. Agora eu dou um detalhes. Ele abriu aqui. Abriu tudo o que eu coloquei. Vamos colocar as tabelas novas. Z01. Opa. É aqui. É sensitive. Tá pessoal. Então Z01. Opa. Cadê ela? Cadê ela? Hum. Não apareceu aqui. Não apareceu. Não apareceu. Z01. Será que é Z01 mesmo? É. Vamos ver Z02. Acho que não também. É. Estranho. Bom. Mas deveria aparecer aqui. Porque outras customizadas eu tenho. ZZJ. ZZI. Pode ter dado algum conflito. Depois a gente entra para ver o que pegou. Mas aparecia ali. Bastava eu marcar elas. E salvar o menu. Que daí ficaria vinculado ao menu bonitinho. O que mais tem aqui? Bom. Acho que de importante assim. Que é bastante utilizado. É essas opções aqui. Então. Como eu criei essas tabelas Z01 e Z02. Agora a gente vai para o código. Que agora falta fazer o nosso cadastrinho. Se eu entrar aqui no módulo de compras. A rotina de menu já vai estar lá. Só que vai dar problema. Porque. Eu não criei ela ainda. Então vamos entrar. Siga com. Que é o módulo de compras. Admin. Ela já vai estar aqui. Aqui já está aqui. Só que vai dar um erro. Que a rotina não existe. Porque eu não criei ela ainda. Aí. No. No underline X. Quer dizer que a função não existe. Ela não está compilada. Vamos criar ela então. Vamos fechar. Vamos criar ela. Então vamos criar aqui. Nosso primeiro programinha. MVC. Então vamos por lá. MVC. Live. Eu gosto de escrever tudo minúsculo. MVC. Live. 4. Para o ponto PRW. Eu já coloco meus. Includes padrões. Include. Tots. Ponto. CH. E como a gente está trabalhando. Com o MVC. E eu não tenho certeza. Se ele está no. Includes. Tots. CH. Eu coloco. O do MVC. Que eu não lembro de cabeça. É. É. FW. MVC. Def. FW. MVC. Opa. FW. MVC. Def. Ponto. CH. Deixa eu corrigir aqui. Pronto. Prontinho. Prontinho. FW. MVC. Def. É isso aí. Então. Como a gente. Está usando o MVC. O MVC. É uma estrutura de mercado. Que é. Função de modelo. Modelo de visualização. E de controle. Então. A gente separa. Interface. Do modelo de dados. Então. Vamos criar. Inicialmente. A primeira. Chamada. Aqui. Que é a função principal. Então. Por aqui. User. Function. Que é a rotina. Que a gente vai pôr. No menu. MVC. Live. 4. Na sequência. A gente vai declarar. Uma variável. Que é a do browser. Porque a primeira tela. Que vai abrir. Vamos. Vamos fazendo aqui. Que acho que vai dar. Para entender. Deixa eu abrir aqui de novo. Vamos pegar um cadastrinho. Básico. Vamos pegar aqui. Cadastrinho de cliente. Então. Isso aqui. Essa. Essa primeira tela aqui. Com esse browser. Esses campos. Essas opções aqui. Essa aqui é o browser inicial. Esse browser inicial. A gente já está criando aqui. Que é essa função principal. Ok. Então. Vamos pôr OBRW. Igual. Lembra da aula. Da live anterior. Onde a gente estava na declaração de variável. E se for algo pequeno. A gente consegue pôr aqui já. Se não. A gente usa uma estrutura. Abaixo. Que é a de. De atribuições. New as. Object. Então. OBRW. Dois pontos. Igual. F. W. M. Browse. Que é. É uma classe do Proteus. Que monta aquele browse inicial. Como é classe. A gente põe em new. Que é o método. Instanciador dela. Então a gente criou. Aqui. E aí a gente atribui algumas coisas. Se quiser. Entender mais sobre essa classe. Vem aqui. Procura aqui no. Eu sempre faço assim. Tdn. E o que eu preciso procurar. E aí ele traz. FWM Browse. Ele já traz como funciona. Quais. É o que a gente escreveu lá. O new. Que é o método construtor. E tem algumas. Outras. Outros atributos aqui. Outros métodos. Para a gente executar. Vamos. Vamos utilizar o básico. De início. Então. A partir do momento que eu. Chamei o método construtor. Esse cara aqui. Já passou a ser o Browse. Então a gente passa. A trabalhar com os métodos. Dessa classe. Que foi atribuída a esse objeto. Então vamos por aqui. Set. Description. O que que eu vou por aqui. Vamos por um texto. De título. Que é o que vai ser mostrado aqui em cima. Clientes. Nosso aqui vamos por. Sei lá. Cadastro de aluno. Não cadastro. Curso. Por. Vamos ver. Alunos. Por curso. Vamos por aqui. O BRW. Opa. Dois pontos. Vamos pegar outro aqui. Sete áreas. O que que eu vou colocar aqui. Qual que é a tabela principal. É a Z01. Z01. Que é a que a gente vai abrir aqui nesse Browse inicial. OBRW. OBRW. Vamos pegar aqui agora. Sete. Menu. Def. O que que é isso aqui. É o menu. É o menu. As opções que vão ter aqui. Para eu acessar esse cadastro. Para eu dar a manutenção desse cadastro. Set. Menu. Def. Repete esse nome aqui em cima. Eu não sei se ele vai criticar. Por causa do. Function. Mas aí. Talvez tenha que pôr o U. Underline. A gente descobre já já. Revenho. OBRW. De novo. Vamos pôr. A gente pôs um título. Falou qual áreas que é. Pôs qual que é o menu que ela vai utilizar. E vamos pôr aqui agora. Para abrir a tela. Activate. O que que é? Ele vai ativar. Na hora que eu clicar no menu. Vai chamar essa função. Vai construir esse objeto. Vai pôr essas propriedades. E vai montar a tela. E vai montar a tela do jeito que está aqui. Ok. Essa. Por ser uma opção de menu. Ela não espera nenhum retorno. Ok. Então aqui a gente já montou o Browse inicial. Se a gente salvar. Eu acho que ele não vai. Precisa ter outra. Então a gente fez. A função principal que monta o Browse. Tem outra. Outra função. Na estrutura do código. Que a gente tem que ter. Que é. Já que eu falei que o menu. Eu vou pegar desse programa. Ele vai procurar. A própria estrutura do Proteus. Vai procurar dentro deste programa. Que é o nome desse Browse. Ele vai procurar uma função. Estática. Lembra do static function. Chamada. Esse cara aqui. Ele vai procurar uma static function. E por padrão. Agora a gente vai entrar em três funções. Que tem que ter o nome padrão. Menu. Def. Então é. Função de menu. Está dentro do código da Tox. Que é. Quando eu subir. Esse programa. Ele vai procurar a função. Def. Dentro desse Browse. Que a gente. Colocou como nome aqui. Então vamos pôr. Menu. Def. A gente pode pôr um retorno padrão. Que o próprio MVC. Fornece para a gente. Que é. F. W. M. V. C. Menu. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ah. Babá. Bá. FW.MVC. Menu. Isso. Qual que é. Esse. esse mesmo nome aqui em cima. Não é esse nome aqui, né? A gente colocou o mesmo nome aqui em cima como o mesmo nome do PRW. Na verdade, é o nome do PRW. Então, aqui ele já tem as opções de menu definidas, qual que é a tabela que a gente vai trabalhar. Vamos ver se já vai dar para montar uma telinha. Vou compilar. Ah, ele deu um warning falando que essa função não está sendo utilizada em nenhum lugar. Não mesmo porque é o próprio core do Proteus que vai fazer essas chamadas. Então, vamos ver se já está rolando lá na telinha. É lógico que as funcionalidades vão dar erro, né? Mas vamos ver se pelo menos a tela ele já abre. Isso aqui é a primeira vez que eu faço em fazer o código pela metade e tentar abrir ele. Mas foi uma curiosidade agora. Clica aqui. Isso aqui está dando por causa do meu alliance que acho que venceu. Ah, ele já abriu, ó. Cadastro do aluno versus curso com as opções padrões do MVC. Do próprio... Isso aqui, ó. Quanto? Quantas linhas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze linhas eu já criei uma tela dentro do Proteus. Eu acho que se eu clicar aqui ele vai dar problema porque eu não construí ainda a diretriz para o modelo de dados. Aí, ó. Na verdade, ele nem chama, ó. Ainda. Então, ele não abre. Ele não abre a tela. Então, vamos fazer agora a tela em abrir. Então, já veio aqui o código e o curso. Tudo bonitinho. Ah, ele deu erro. Era esperado que ia dar algum problema, né? Que a gente não terminou. Vamos lá agora. Então, a gente precisa agora construir a função que faz as amarrações das tabelas que a gente criou. Então, tem outro nome padrão também. Function Model Def. Model Def. Vamos pegar aqui um modelinho simples. Eu vou copiar, porque se eu ficar olhando aqui para escrever de novo, mas eu vou explicar. Então, aqui, estou copiando um modelinho que já tem, né? Isso aqui, basicamente, vai ser igual para tudo. Então, aqui, Model Def. Vamos pôr aqui a estrutura Z01. Z01. Que a gente põe aqui. Z01. Que é a nossa tabela principal. E vamos criar também para Z02. Z02. O que é isso aqui? Ele vai trazer a estrutura da tabela mesmo. Nome, índice. Vai trazer tudo aqui dentro desses objetos aqui. E o Model é a... Que é a que vai chamar o modelo de dados e fazer o link para que quando eu estiver digitando em tela, ele faça, ele responda do jeito que eu preciso lá. Eu vou cadastrar um aluno, vai gravar as duas tabelas, vai fazer o relacionamento das duas. Então, é esse cara aqui que faz isso. Então, vamos colocar aqui. Eu acho que aqui é o nome do programa. A gente vai ver também depois. Eu sempre... Porque aqui não é, aqui é, e no de baixo que a gente está construindo eu acho que não é também. Então, vamos pôr lá. MVC, U, underline MVC, Live4. Daí aqui a gente faz. O que é o ADD Field? Ele vai fazer a primeira... Ele vai dividir a tela em dois e vai colocar em primeiro o que são fields em campos que eu saio digitando e embaixo ele vai fazer aquele browse lá com várias linhas por coluna. Um browse colunado. Então, Z01. E aqui a gente põe o Z01 que é aquela estrutura que a gente criou aqui em cima. A gente está falando que o field vai ter esse nome e vai ter essa estrutura de dados aqui. E aqui a gente vai setar um índice que é aquele índice 1 que a gente colocou lá. Z01 Z01 COD. O que ele está falando aqui? Ele está falando que é uma chave primária. Eu não vou poder ter o mesmo conteúdo em mais de um registro. E aqui a gente vai fazer agora o... Adicionar aqui a parte de cima a gente vai adicionar a parte de baixo da tela que é aqueles registros lá que a gente vai editar. Vou copiar aqui também porque já ajuda, né? em cima era fields e embaixo é grid. Vamos colocar aqui isso que a gente criou aqui em cima. É o Z02 que é um... Esse primeiro nível aqui é um tipo um ID. Ele tem aqui qual que é a tabela PIE. Qual que é o painel PIE que eu vou ter para estes registros aqui. Porque lembra que é vinculado Z01 com o Z02 e é vinculado pelo código? Então aqui a gente vai colocar esse cara aqui que a gente criou que é o ID. E aqui qual que é a estrutura de dados desse Z02 que é o Z02 que a gente criou aqui. Daí aqui é uma forma de colocar uma chave única também para essa parte de baixo. Então é eu vou atribuir uma linha única para esse registro também para não deixar eu repetir. E qual que é a linha única dele? É o Z02 COD vírgula Z02 CPF Então não vou poder o mesmo código e CPF para linhas diferentes. E aí eu tenho que pôr aqui como que eu relaciono o primeiro com o segundo. Porque senão vai ficar solto e eu não tenho uma amarração entre eles ainda. Apesar de a gente ter criado os índices e os campos mas o modelo MVC não entende isso. Então tem um outro componente aqui uma outra classe do modelo que a gente vai utilizar para fazer essa relação. Então eu vou colocar aqui que o Z02 vai ter um relacionamento Z02 filial que é o campo que é a função filial. Então aqui eu estou falando que o campo filial como ele é preenchido pelo sistema o Z02 filial vai ter o conteúdo da filial corrente que eu estou fazendo a movimentação. Como a tabela é compartilhada ele vai gravar branco branco. Quando o proteus se eu tenho conteúdo é exclusivo aí depende do nível de exclusividade. Mas se eu tenho ele inteiro branco quer dizer que ele é compartilhado. Que é o esquema que eu falei lá na hora que estava criando as tabelas. Então o Z02 COD eu amarro ele com o Z01 COD Como que eu faço essa amarração? Através do meu índice primário. Eu não criei um índice lá 1 que tem essa tem essa amarração. Então eu criei aqui modelo modelo 2 tem uma relação com o 01 pelo campo filial e pelo campo código. Ok. Deixa eu só na minha colinha aqui ver se eu não errei nada. É isso aí. Ok. Fechou. E aqui que eu retorno aqui aqui já eu preciso de fazer um retorno padrão que é o modelo retorno o model que é esse cara aqui que a gente trabalhou e criou todas as regras em cima dele. Ok. E agora uma outra função que é também padrão que é static function chama view def não preciso nem por isso. O que que ela retorna? vai retornar o objeto da view então nós vamos criar aqui agora. Isso aqui a gente copia também só que aqui como tem essa distinção tá eu não sei bem mas é uma regra básica então é quando eu faço model def eu ponho 1 quando é view def eu ponho 2 aqui eu acho que internamente ele trata pra saber se tá sendo chamado de uma view ou de um modelo por isso que tem esse código aqui ah esqueci de colocar aqui o as tipagens né então aqui é as object a mesma coisa aqui embaixo e a mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui também as object as object e aqui igual esse que tem o o model aqui nós vamos ter um ó 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 de uma forma diferente que é assim então eu tenho um fw form view um mp form model o mp form model eu uso pra criar o objeto model o fw form view eu uso pra criar o objeto tá view model é modelo de dados view é a interface então vamos lá aqui o que a gente faz eu vou pegar essa view e vou setar ela no modelo eu vou falar que ela pertence a um modelo então eu venho aqui ó view que é esse cara que eu criei set model a model puxa eu preciso criar eu preciso do model aqui o model não tá criado aqui vai dar erro então eu preciso chamar esse model que eu criei que eu criei então uma das facilidades do mvc é essa flexibilidade eu posso chamar qualquer model aqui como eu estou fazendo esse cadastrinho aqui eu vou chamar o model desse próprio programa aqui mesmo que é mvc live 4 vamos por aqui mvc live 4 então o que ele vai fazer ele vai jogar nesse objeto aqui tudo que eu criei aqui em cima ó que ele retornou a model ele vai jogar aqui no model e aí eu seto a view que eu estou criando que é a parte de interface com base nesse modelo então aqui eu só vou dividir a tela agora pra saber onde que eu ponho uma parte ou a outra parte vamos por aqui deixa eu pegar aqui um modelinho então a parte de cima é um field que a gente criou aqui addfield então vamos jogar aqui um addfield ó view addfield e cria um código pra ele z01 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 esse cara aqui ele vai ter essa estrutura e qual o model que eu vou utilizar eu vou utilizar esse model z01 aqui como eu montei toda essa estrutura e atribui uns id's eu tenho que usar os mesmos id's aqui embaixo e aqui eu coloco um título pra ela né então eu venho aqui o título cadastro vamos pôr aqui o cadastro curso eu só acho que eu vou precisar de mais uns 15 minutinhos tá pra terminar e mostrar a telinha no final pra vocês contando já que pode dar um probleminha a gente tem que voltar a corrigir aguenta aí e aí eu montei esse addfield e agora eu vou montar essa parte aqui pra mostrar essa parte de baixo que é o addgrid deixa eu pegar a colinha então eu monto o addgrid vamos pôr aqui view z02 z02 daí eu ponho a estrutura que é que é essa aqui e ponho o modelo que é que é esse aqui pronto aqui eu já joguei na view com um id determinei um id pra esse grid pra gente montar a telinha agora então a gente vai montar uma tela que é dividir a tela em dois então a gente vai criar um horizontal box que é uma linha superior vamos colocar aqui com tamanho de 30 é em percentual tá 30% então vamos colocar aqui field grid vamos pôr um não sei se ele vai entender como alguma coisa reservada então xfield 30 e xgrid 70 a soma dos dois tem que dar 100 que é 100% da tela depois que eu fiz isso aí eu falo quem vai pertencer a qual espaço de tela que eu reservei então eu vou falar aqui set alno então eu vou jogar o view 01 nesse xfield eu vou jogar o view 02 nesse xgrid pronto aqui montei a minha parte de interface deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada bom é isso vamos compilar e o MVC é isso pessoal aqui é a estruturinha básica da criação de um cadastro fora que cortou no meio beleza agora vamos vamos compilar esse cara e ver que problema que pode dar pra gente corrigir deu um erro de compilação vamos o que é return tá falhando aqui tá escrito errado compilou na compilação de primeira de segunda na verdade só deu um errinho que eu cobri um R aqui mas ele deu esses três errinhos aqui que são funções que realmente errinhos não warnings né que são que ele identificou na compilação que eu não uso essas funções em lugar nenhum mas na verdade eu não uso mesmo quem vai usar é o próprio Proteus na hora de no mecanismo dele montar a tela em MVC então vamos entrar lá agora e vamos ver se cadastrinho como ficou vamos ver se nós acertamos de primeiro eu tenho alguma coisa para corrigir aqui até aqui ele já abria agora o resto que a gente acabou construindo são as funcionalidades dos botões então por exemplo incluir vamos ver ele já deu já deu não chamou porque deu algum problema e isso está com cara de ser aquelas nomes que eu que eu errei lá vamos fazer de novo aqui agora então aqui é deixa eu ver aqui pessoal na minha colinha aqui como que eu coloco esses nomes porque em um lugar é U o outro lugar é é é sem U na frente mas aguenta aí que eu já já vejo já resolve isso pegar uns cadastros que eu fiz vamos pegar aqui aqui está certo MVC Live 4 MVC Live 4 está bacaninha na FW MVC menu também é o mesmo nome o model def é o underline MVC Live 4 e embaixo é MVC Load Model aqui aparentemente está certo Net Model que eu é que eu vou assinar que ele compra agora vamos ver set to description alias a tela não abriu, vamos ver o porquê aqui tem que retornar esse cara aqui salvar compilar compilou, vamos executar vamos lá no cadastro que a gente criou mvc live, vai abrir o cadastro abriu aí agora abriu a tela, cadastro de curso que é esse título que a gente colocou aqui a gente falou que nessa parte de cima vai estar a tabela que é o cadastro de curso e na parte de baixo que vai estar os dados do aluno aí, está aberto então vamos por aqui 000001 e teste vamos por o curso é live ecr aqui repete o mesmo número lá de cima o cpf do aluno vamos por aqui e o nome do aluno teste se eu por aqui o mesmo ele tem que dar não pode deixar eu avançar por aqui teste dois aí ele dá a linha duplicada porque foi aquela chave que a gente colocou aqui ó no modelo de dados então eu não posso repetir isso mesmo aqui ó set unique line código e cpf se eu mudar o código do cpf aí ele deixa aqueles helps que a gente colocou nos campos é isso aqui ó você abre o campo dá um f1 nele ó help do nome do aluno entendeu aqui vem o nome do campo se tem alguns outros detalhes vem aqui então aqueles helps que a gente cadastra é tudo aqui que aparece a gente cadastrou ele de todos ó entendeu então é esse esse campo aqui a gente colocou ele como usado mas a gente vai deixar ele como não usado daí ele não aparece aqui e grava automático daí fica a tela fica mais limpa salvar vamos por confirmar registro inserido com sucesso então ele gravou um registro no cadastro se eu vier aqui visualizar ele vai abrir ó da forma que eu fiz lá no modelo de dados então se eu criar um outro vamos criar aqui o 002 não vamos mudar aqui uma coisa vamos tirar esse campo do visual aqui do código deixar o sistema tratar ele vamos abrir o configurador vamos abrir o configurador é o CFG vamos entrar aqui entrar direto na tabela Z02 que é onde está aparecendo o campo e a gente não quer que apareça cadastro, dicionário de dados, base de dados vamos abrir as tabelas vamos lá para o final que é em ordem alfabética daí ele vai abrir é em ordem alfabética daí a Z02 vai até lá para o final Z02 vamos editar ela vamos lá no campo que a gente quer esconder ele editar vamos lá, usado a gente deixa ele como não usado ok, salva salva e atualiza a base ele vai processar, dá um resumo já era vamos fechar e vamos abrir a tela de novo que a gente criou siga com por usuário e entrar lá cadastro e cadastro e cadastro que a gente criou se a gente visualizar o campo não está mais aqui entendeu? vamos criar um novo agora para ver o comportamento vamos pôr aqui 000001 vou fazer primeiro uma 02 é curso ECR2 vamos pôr um aluno agora os mesmos dados de lá teste os códigos são os mesmos só que vamos pôr aqui teste 2 só que como está variando esse código aqui ele não vai dar duplicidade então salvei e registro inserido então eu tenho aqui dois cadastros se eu vier no primeiro está aqui ó o 1 e o 2 teste 1 e teste 2 vinculados ao código do curso 1 se eu vier neste cara aqui eu vou ter os mesmos caras vinculados ao curso 2 então se eu vamos dar um editar aqui para não vamos pôr aqui teste tal tal curso 2 teste 2 curso 2 salvar todas essas interações para manutenção de dados é tudo é tudo a gente não escreveu nada disso só salva a tabela leia a tabela o próprio mvc já faz tudo isso embarcado entendeu isso que é a facilidade de usar mvc você construiu o modelo de dados certinho que é esse cara aqui ó ele faz todos os relacionamentos grava chave grava tudo automaticamente então se eu vier visualizar aqui ó teste teste 2 vinculado ao código 1 eu vou pegar o 2 ele trouxe o curso 2 que é o que eu digitei então ele o próprio modelo de dados já separou bonitinho já amarrou tudo certinho então o mvc pessoal é isso é essa construção básica é lógico que de nós olharmos no tdn é quer ver tem muita é uma o mvc é muito grande tem muitos componentes principalmente para trabalhar com tela para validação de negócio é um monte de coisa eu vou pôr até o link lá nos documento no nosso canal quando a gente subir esse vídeo para apoiar mesmo todo mundo que quer é ingressar aí no mvc ó é a dvpl usando mvc tem uma postila muito grande aqui com muito material e e dá para construir coisas muito legais assim então em resumo é isso a gente fez o programa principal que monta o browser as três funções padrões que o mvc precisa para funcionar que é o menu def model def e view def nomes padrões a declaração da função padrão tudo estática e mantendo esses nomes as amarrações você usando as funções as classes certinho ele já faz toda a amarração de forma automática e você tem um cadastro bem compatível né com as versões do proteus com a evolução do proteus que vem reescrevendo diversas rotinas para usar o mvc e todas as melhorias que surgem no mvc você já ganha de forma embarcada uma delas por exemplo é ganha alguns recursos ó a opção pesquisar que é o que a gente cadastrou você ganha a gente não construiu nada disso a opção de filtros que a gente consegue criar filtros é consegue imprimir fazer cópia é aqui já sai um relatório de impressão é pronto você consegue personalizar esse relatório de impressão layout sessões você consegue aqui definir sessões ganha muitas muitas funcionalidades utilizando mvc né que tudo isso está embarcado bom é isso pessoal agradeço a presença aí de todos vamos ao mvc que eu recomendo para cadastros é sensacional ele não é muito performático tá para rotinas que exigem performance mas em muitas situações ele se encaixa bem beleza obrigado boa noite até a próxima e aí e aí